Nossa equipe veio até o município de Timon, local sangradouro. Os policiais militares aqui, olha, presentes também no local. A delegacia de homicídio e também a polícia técnica. A polícia também está aqui no local. Nesse momento, os policiais fazem aqui uma varredura nesse local, aonde o corpo foi encontrado. E já estava em estado avançado de decomposição. Três a quatro dias o corpo já se encontrava aqui neste matagal. E aqui foi localizado o corpo e já com sinais realmente característicos de uma execução. Segundo a equipe de policiais e também os peritos e o IML que aqui estiveram, o corpo do rapaz estaria de joelhos, com uma corda passada no pescoço e as mãos para trás. Deve ter recebido um tiro na altura da cabeça, no local frontal, uma execução consumada. E a polícia agora trabalha para ver se consegue, nesse local, mais algum indício que possa levar até os autores desse bárbaro crime. Nós acionamos a perícia criminal para fazer a perícia no local e o IML para recolher o corpo. Foi feita a perícia, pelo que foi detectado até o momento, ainda não existe o lado oficial, mas que o mesmo teria sido executado com um tiro na região hospital. Delegado, vocês têm registro de algumas pessoas, no caso de homens que estejam desaparecidos, que configuram mais ou menos esse homem que foi encontrado aqui? Olha, nós temos algum registro de desaparecimento, mas nenhum bate com as características do rapaz que foi executado aqui neste local. O corpo apresenta alguns sinais de violência? O que caracteriza o corpo? Olha, o que foi levantado pela perícia técnica é que ele foi trazido a este local e aí executado. Assim, a característica dele, novo, velho, a idade? A idade intermediária. A documentação não existia apenas em uma certa quantia de dinheiro, não é, delegado? Não, não foi encontrado nenhum documento que identificasse a pessoa que foi morta neste local e apenas uma importância muito pequena em dinheiro.